O jornalista norte-americano Michael Schellenberger expôs um e-mail enviado pela equipe do Twitter no Brasil para a matriz contendo um relatório semanal. A data era 31 de outubro de 2022, um dia depois do segundo turno das eleições. No arquivo, o grupo afirma que a corte eleitoral pressionou políticos como os deputados Marcel Van Hatten e Carla Zambelli por suposta propagação de desinformação. Dias depois, em 4 de novembro, a mensagem de um dos advogados da rede social é para dar ciência de que, amando do TSE, a plataforma removeu a conta do pastor André Valadão, mesmo sem entender a razão e sem a alegação por parte de Alexandre de Moraes. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Vamos reagir a mais um vídeo do Revisto Oeste, trazendo as últimas notícias, as últimas informações. Revisões, reviravolta em Brasília, o bicho está pegando, né? Essa semana está menos badalada do que as outras, mas tinha que ter um mínimo de calmaria, né pessoal? Tem que ter um pouquinho de calmaria aí, porque senão o Brasil e o povo brasileiro não aguentam tanta arbitrariedade. Deixa o seu like, se ainda não é inscrito, dá essa força para a gente, se inscreva no canal, quero deixar os créditos ao canal Revisto Oeste. Ao final do vídeo, não esqueça de deixar também a sua opinião, é muito importante para a gente aqui e vamos para o vídeo. Bom, nesta quarta-feira, a atuação do Tribunal Superior Eleitoral e do presidente da corte, ministro Alexandre de Moraes, ganharam destaque nas redes sociais e na imprensa internacional, depois que o jornalista americano Michael Schellenberger expôs documentos que atestam episódios de repressão à liberdade de expressão liderados pelo magistrado. Em um dos arquivos divulgados pelo jornalista está um e-mail de março de 2022, período pré-eleitoral quando o presidente do TSE ainda era o ministro Edson Fachin. O então diretor jurídico da rede social X para a América Latina, Diego de Lima Gualda, informa que se reuniu com um juiz. Segundo o jornalista norte-americano, o magistrado seria Alexandre de Moraes, que só assumiria a corte eleitoral em agosto daquele ano. Na mensagem, Diego alega que profissionais da Polícia Federal estão investigando a promoção de algumas hashtags, enquanto a corte eleitoral teria pressionado para ter acesso a informações privadas dos usuários, sob a justificativa de, abre aspas, circunstâncias excepcionais e para antecipar possíveis atividades ilegais, fecha aspas. Dois meses depois, Gualda disse estar sob muita pressão do TSE. Bom, em outro e-mail, o diretor jurídico relata um pedido inusitado do TSE. Diego Gualda enviou outro e-mail em 30 de março de 2022. Na mensagem, o então diretor jurídico da rede social X afirma que o TSE exigiu informações relacionadas às estatísticas das hashtags voto impresso não, voto democrático auditável e Bolsonaro na cadeia. O prazo para a plataforma fornecer as informações seria de sete dias, com multa diária de 50 mil reais em caso de descumprimento. Bom, Consta, eu quero te ouvir sobre esse caso. Ontem, aqui em Oeste Sem Filtro, nós recebemos o jornalista americano, Michael Schellenberger, para uma entrevista, para ele explicar a divulgação desses documentos do Twitter, em que o jornalista mostra e acusa o ministro Alexandre de Moraes de violar a privacidade de usuários na plataforma, no Twitter, e também de atentar contra a liberdade de expressão. Nós comentamos aqui o caso e, primeiro, eu quero te ouvir em relação a isso. A gente vai destrinchar aqui, ao longo do programa, essa denúncia gravíssima, esse escândalo que foi denunciado pelo jornalista americano. Pois é, bombástico, né? Eu dou os parabéns ao Oeste pela cobertura. Não dá para colocar a peixa de bolsonarista no Schellenberger, alguém que foi na juventude sandinista na Nicarágua, ligado ao MST, votou no Partido Democrata aqui nos Estados Unidos, mas ficou responsável com outros dois jornalistas pelos Twitter Files, e não é ele que está inventando nada, ele está mostrando as correspondências, as trocas de e-mails entre executivos do departamento jurídico do Twitter, que o Elon Musk comprou, e é uma revelação bombástica o que está lá, inclusive dizendo que outras plataformas cederam as pressões e estavam entregando dados sigilosos, pessoais dos clientes, por pressão ilegal, sem nenhum mandado, ao governo, às autoridades, ao TSE, com base em hashtag, com viés claramente político. Quando a gente olha tudo isso que a gente já analisou do caso dos Twitter Files, a síntese, a melhor síntese possível disso, está em uma frase, nós derrotamos Bolsonaro, nós derrotamos o bolsonarismo. Quem disse isso mesmo? Foi o ministro do Supremo num convescote da extrema esquerda da UNE, ministro Barroso, atual presidente do STF. Essa é a síntese, Paulo. Eles derrotaram, sim, o bolsonarismo, A gente entende muito bem hoje como, com instrumentos ilegais, com a instrumentalização do Estado para pressionar plataformas, para monitorar, fiscalizar, censurar, banir qualquer um que estava defendendo um dos lados. É como se o árbitro da final de um campeonato tivesse vestido a camisa de um dos times e ainda feito um gol contra. Bom, Schellenberger ainda divulgou um e-mail da equipe do Twitter no Brasil para a Matriz, enviado um dia depois do segundo turno das eleições em 2022. O jornalista norte-americano Michael Schellenberger expôs um e-mail enviado pela equipe do Twitter no Brasil para a Matriz, contendo um relatório semanal. A data era 31 de outubro de 2022, um dia depois do segundo turno das eleições. No arquivo, o grupo afirma que a corte eleitoral pressionou políticos como os deputados Marcel Van Hatten e Carla Zambelli por suposta propagação de desinformação. Dias depois, em 4 de novembro, a mensagem de um dos advogados da rede social é para dar ciência de que, amando do TSE, a plataforma removeu a conta do pastor André Valadão, mesmo sem entender a razão e sem alegação por parte de Alexandre de Moraes para isso. De acordo com a defesa, havia o receio de a companhia ter que arcar com a multa de R$ 100 mil por hora de descumprimento da decisão judicial. Bom, citado na série de publicações do jornalista americano, o deputado Marcel Van Hatten se manifestou sobre o assunto. E, dentre outras coisas que foram reveladas e que são absurdos, uma delas é a de que, efetivamente, fui também monitorado por Alexandre de Moraes e pelo TSE e, certamente, continuo sendo. Afinal de contas, hoje, o Tribunal Superior Eleitoral virou um Ministério da Verdade. O fato é que, durante a campanha eleitoral, tive meu material de campanha censurado. Curiosamente, este vídeo em que eu criticava o Ministério Público do Trabalho não foi postado na minha conta do X do Twitter. Mas, apesar de não ter sido postado, o TSE solicitou, sou pena de uma multa de R$ 150 mil por hora, ou melhor, exigiu que o Twitter retirasse o vídeo que não havia postado naquela rede do ar. Agora, o Congresso Nacional precisa se debruçar sobre esse assunto com seriedade. O senador Eduardo Girão também cobrou uma reação do Congresso. Esses dados revelados são graves, até parlamentares sendo monitorados. Conversei com o deputado Marcel Van Hatten há pouco tempo. Ele quer aproveitar esse momento e implantar, não tem o que esperar mais, a CPI do abuso de autoridade, que já tem as assinaturas na Câmara dos Deputados, mas o Senado tem que agir. O que está me incomodando é esse silêncio das autoridades brasileiras e também da grande mídia. Em relação a esse caso, a produção aqui de Oeste Sem Filtro entrou em contato com os citados nessa reportagem. No entanto, o TSE, o STF e o presidente da Câmara, Arthur Lira, disseram que não vão comentar o assunto nesse momento, Pioto. Temos a formalização dos pedidos. Nós entramos em contato com o TSE, STF, CCJ da Câmara, do Senado, presidência da Câmara, pedindo uma manifestação, um posicionamento e se haveria alguma tomada de providências. E o que tivemos até agora é que não vão comentar o assunto. A resposta é essa, não vamos comentar o assunto. Claro que o jornalismo não pode impor multa. Olha, se você não responder essa pergunta de um escândalo que envolve o seu nome, que não seja apenas não vou comentar o assunto, não temos esse direito. Agora, do ponto de vista da democracia e da república, seria bom que se manifestassem. Aliás, sobre o pedido de CPI, especificamente essa do abuso de autoridade, que tem lá o deputado Marcelo Van Raten à frente, já tinha na legislação, na legislatura anterior, perdão, e que depois, por uma questão de prazo, que estava no final do ano, Arthur Lira não quis colocar, já era presidente da Câmara, se reelegeu. Esse assunto, agora, só dependeria de espaço dentro de que, acho que não pode funcionar mais que cinco, é isso, Silvio, ao mesmo tempo? Parece que isso foi resolvido. Por quê? No entendimento do Supremo Tribunal Federal, isso foi decidido lá pelo ministro Roberto Barroso, não era presidente da casa ainda, quando da CPI da Covid, que o presidente do Senado não quis, não queria colocar a CPI para funcionar, disse que CPI com assinaturas completas, ou seja, com número mínimo, tem que ser instalada. Então, neste momento, pode ser que o presidente Arthur Lira não queira dar uma resposta sobre este assunto, mas instalar a CPI tem que instalar. E esse tipo de coisa precisa ser apurado urgentemente. Nós estamos falando de invasão de privacidade, de imposição, de coação às empresas, sob pena de multa, de outro tipo de perseguição, sabe-se lá, dentro dessa lógica do TSE, que a gente viu recentemente, de que se não colaborassem, não é uma colaboração, né, porque é sob força, mas, enfim, se não o fizessem, quase que sob vara, para usar uma expressão da justiça, seriam punidas. E outras empresas aceitaram. E essas empresas têm que ir em compromisso com o seu cliente, que é o usuário daquela rede social, que assina um monte de coisa ali para dizer, ah, eu estou topando as regras. As regras são de lá para cá. É um caminho de mão dupla. Bom, nós estamos falando de coisas que precisam ser apuradas urgentemente. E só, perdão, urgentemente. Como é que se chama o órgão do Alexandre de Moraes mesmo? O CIED é o... Centro de... Combate... Integrado de Enfrentamento à Desinformação, que é erro de outro jeito, em defesa da democracia. Vamos lá. Esse vai ser o TSE na próxima eleição. A presidente do TSE será a ministra Caminúcia. Este centro vai ser... É aí que vai ter o julgamento de qualquer coisa. O TSE vai ser, na verdade, um referendador ali. Referenda, tá, não sei do que, pronto, acabou. Este centro, que, convenhamos, né? Não tem nenhum precedente, né? O TSE... O TSE... Para que ele permanecesse mandando. Ele vai permanecer como presidente do TSE informal. E com agravantes. A Polícia Federal fará parte. Portanto, teremos a força policial do Estado contra determinados CPFs, determinados cidadãos. E o Jorge Messias, o Bessias, que é o advogado-geral da União, nas palavras do ministro Alexandre de Moraes, será o braço jurídico para tudo isso. Mas, vamos lembrar, nós estamos falando do advogado-geral da União, que é ligado ao PT, não é de hoje, e, evidentemente, tem lado nessa história. E já que nós estamos falando de uma eleição, se você tem o lado, provavelmente você está desequilibrando o certame, mais uma vez. Paula, para resumir, só um detalhe que, enquanto o Piotr falava, eu fiz uma breve anotação. Nesse episódio todo, que nós estamos acompanhando desde ontem, nós temos violação de direitos civis, sobretudo, portanto, atropelo da Constituição vigente, é de 1988. Pesca probatória, mais uma vez, phishing expedition, pesca probatória de informações de dados. Marco civil da internet serve para quê nessa hora? A lei geral de proteção de dados serve para quê nessa hora? Nós estamos acompanhando um flagrante caso de abuso de autoridade, abuso de poder por parte de um órgão chefiado, na eleição passada, pelo ministro Alexandre de Moraes. Violação de termos de uso, termos de conduta das próprias plataformas que têm sede fora do território brasileiro. Isso para fazer um breve resumo e chegar no final. Censura. Nós estamos acompanhando censura explícita ocorrida em 2022, que provocou o desequilíbrio do certame. Ponto. Isso é interferência no processo eleitoral. Augusto? Olha só. O Poder Executivo está feliz com o que faz o... Isso é uma boa notícia. Não a divulgação do que houve, mas o fato de ter havido, né? Que bom. Contou com o apoio explícito do Supremo. Está contente. A janja da tapinha nas costas do Alexandre de Moraes. É parceiro. Parceiro. O que me espanta é... Isso também começa a me incomodar, porque é o silêncio do povo brasileiro. A epidemia de cegueira voluntária que afeta o Congresso brasileiro, o Poder Legislativo. Eles não estão percebendo que isso chegará a eles. ontem, o tom e o conteúdo da nossa entrevista com o jornalista... Schellenberg. 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 Foi perfeito. Vocês viram com que naturalidade ele dizia isso. Isso aí é coisa de ditadura. Isso é um ditador que age assim. Ele está vendo, ele disse que o que acontece no Brasil com relação à internet não se repete em outro país do mundo. A internet está sob controle. Sob controle. E é preciso reagir a isso. E o Congresso, que está de férias ainda, está de folga, né? A Páscoa não acabou. Ali para eles, o Congresso, não é hora de falar disso e tal. Eles serão os próximos. Todos eles, vários já são. Pensem nos perfis que sumiram. Olha, a pessoa não tem mais acesso a perfis. Pensem em quantos brasileiros sofrem essa punição há cinco anos. Bom, pessoal, é isso aí. Rapaz, isso num país sério. Meu irmão. A chapa ia esquentar. O negócio ia ficar feio. Provavelmente perderia. Provavelmente inquérito de... Abriria aí, né? Pedido de impeachment. Com toda certeza. Gente, eu acredito. Cedo ou tarde, isso vai dar ruim. Cedo ou tarde, isso vai dar ruim. Estão apostando muito alto. Estão apostando. Estão dobrando a aposta em cima de aposta. Uma hora a corda arrebenta, gente. Uma hora dá ruim. Eu nunca vi o mal prevalecer por tanto tempo. Uma hora isso aí vai estourar e vai dar ruim pra quem tá fazendo, né? A justiça daqui, ela pode até falhar. Mas quem comete o mal, uma hora ele se embaraça. A pessoa fica tão embriagada com aquilo, tão envolvida. Chega um momento que ela não tenta mais esconder, não tenta mais fazer com cuidado. E aí é a hora que ela se embaraça em cima das suas artimanhas. Não é que ela acha, não. Agora eu tô de boa aqui. Tô tranquilo. Tô na zona de conforto. Agora tá tudo sobre o controle. Tá tudo no comando aqui, né? Tudo sobre o meu comando. Agora sim. É essa hora. É esse momento. Tem que dar ruim pra essa pessoa. A gente for olhar histórias bíblicas de reis e pessoas importantes, né? Que se acharam o dono da verdade, o dono do poder, o todo poderoso. Sempre, gente. Sempre no final. Deu ruim. Vamos nem muito longe, né? Vamos pegar esse infeliz aí que fez. Ele tinha que ter acho que um milhão de vidas, né? Um zilhão. Pra pagar com o povo judeu. No final das contas, ele mesmo pegou e... Ele mesmo foi lá e... Se embaraçou nos seus próprios... Nos seus próprios erros. Achou que era. Quando pensa que não, ele mesmo foi lá e fez o que fez contra si mesmo, né? Então, todos esses aí, em algum momento... Em algum momento, vai colher, gente. Em algum momento, a gente colhe. Até os inocentes pagam, cara, por erro de outras pessoas. Inocentes... Se dão mal em algum momento, né? Se dão mal em algum momento, né? Pessoas boas que não cometeram nada. Morrem, assim, né? De graça, às vezes. Tá no lugar errado, na hora errada. E acontece... Coisas com essas pessoas. Você imagina com pessoas ruins, né? Com pessoas ruins que estão tentando levar a ruína pra uma nação inteira. A nação brasileira. Isso não é palavra minha, que ele tá fazendo coisas ruins. É todo mundo que tá falando. Todo mundo que tem um pouquinho de entendimento. Tá falando que o que esse pessoal tá fazendo está errado. Não é assim. Não pode isso. Tão violando aqui. Tão violando ali. Só que uma hora o bambu vai gemer, né? Vamos ler algumas. Vamos ver se tem alguma coisa pra gente ler aqui. Transplante de pessoas ricas são realizados pelo SUS. Sem divulgação, afirma Lula. Bolsonaro prepara importante pronunciamento e quer a mobilização de apoiadores. Vamos ver o que é isso aqui, né? Segundo o site, demissão de prates da Petrobras já é dada como certa dentro do governo. O presidente de estatal ironiza. Alteração em lei chega com ótima notícia e milhares de brasileiros recebem direito à cidadania portuguesa. Portugal também não tá lá essas coisas pra viver lá não, né, gente? É melhor que o Brasil, né? Eu, ó, pode sim financeiramente, né? Mas país melhor que o Brasil não tem, né? Mas pode ser que financeiramente dá pra viver um pouco melhor que aqui. Mas não tá lá essas coisas não. Fico por aqui. Não saia sem deixar o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Tchau. Tchau. Obrigado.